Um réveillon que me marcou muito foi de 2006 para 2007, onde eu fui pedida em casamento pelo meu marido hoje, Stefano Ávila, numa festa bem na virada do ano, meia-noite, e aí ele me pediu em casamento, aí o dia seguinte eu falei, hum, acho que você tinha bebido um pouco ontem, né? Ele falou, é, mas tudo que eu falei eu quis dizer mesmo, casa comigo? Então eu fui pedida duas vezes. No ano novo eu tenho algumas perdições, quando eu passo próximo à praia eu tento pular as sete ondas, quando eu passo longe da praia eu tento levar uma maçã, quando você come uma maçã dá uma mordida meia-noite, todas que você almeja naquele próximo ano vão se concretizar, e eu tenho feito isso e tem acontecido, então vou manter, esse ano provavelmente eu vou passar longe da praia, então a minha maçã vai estar garantida. Pra 2015 eu espero ser muito feliz, espero ter minha família também, é, unir cada vez mais a minha família, é, ser feliz no trabalho e principalmente no amor, e conquistar tudo o que eu quero na televisão. Música 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 Música